Olá, sejam muito bem-vindos ao programa de moda hoje. E ó, quem é que tá aqui comigo? Quebra o programa comigo. É ele, Pablo Machado, nosso personal shoes, com todas as novidades da semana. Eu já estou com uma das novidades. Maravilhosa. Eu adorei. Essa sandália tem um santinho grosso. Como ele é linda. Chique, chique, bordô. Ela tem uma flor aqui atrás, ó, que abraça o pé. Que é um detalhe maravilhoso. E que daí a gente botou combinando com o colar do garagem. Não é? Olha que lindo. E com a roupa da Belisária. Chique, né? Gostou? Perfeita. Amei. Pois é. E daí, e quando a gente diz que já tem essa aqui? Ah, essa daí é. Ela é linda, né? Essa tu já tens. Essa daqui ela que vem feito um sucesso no outro programa que a gente mostrou. Ela é maravilhosa. E gente, e os saltos diferenciados estão super em alta. Muito, muito. E que é essa cor, né? Que fica super bem com nude, com jeans. Com amarelo. Dá um contraste incrível. Até com vermelho, fica muito legal. E bem pensado, é verdade. Então assim, ó, 149,90, né? Toda de couro, chiquérrima. Pra que mais? Maravilhosa. Pra que mais mesmo. Pra que mais? E ele trouxe muito mais. Muito mais. Eu quero enlouquecer. Tá, quanta essa aqui? 149. 149. 149. Esses outros de salto aqui também, 149. Olha esse aqui que lindo. Que é isso, né? E ele é super leve. Ele parece ser mais pesadinho, mas ele é super leve. A cor nude que dá com tudo. Tá lindo. E o detalhe da cobra, né? Bárbara. Que fica super fino. 149 também. Esse daqui, filho. Um detalhizado. Que a gente já tinha mostrado no outro. Tá super em alta. Que eu volto a mostrar maravilhoso. Esse daqui é filho único, só em 37. Então, ó, pezinhos 37. Ninguém reserva isso. 149 também, não é, Pabllo? Aí tem essa sandália que tem o pessoal que gosta de uma coisa mais casual, uma coisa mais confortável. E também tem, também, né? Tem dias que a mulher não quer, tá? Naquele saltão. E tu pode ficar poderosa também com o salto baixo, ó, amor. Quem pode, pode, né? Linda. Essa daqui tá 149. Olha que cor maravilhosa. 149, super confortável. Isso. Essa sapatilha, ele linda. Que ela é tipo um sapato de bailarina, né? Exato. Ela tem uma pegada balerine. Ó, transparente. Fina. Ela amarra. Delicada, né? Delicada. 129, gente. Toda de couro de uma marca maravilhosa. Só posso dizer isso. E esse chinelinho lindo aqui? Esse daí é maravilhoso. Esse daqui, ele tem que... Ele limita o slider, né? Exatamente. Ele pega no dedo ali. Mas ele é bem firmezinho. O bom disso é que ele é bem firme. O pé não escorrega tanto. E que essa pedraga de cima dele... Não, toma graça. Quanto? Chique, né? 129. 129. 129. Essa sapatilha também... Essa aqui é o amor também. Essa existe em bordô. Essa aqui na frente, ó. Muito confortável. Super usável. Porque é aquela sapatilha básica que a gente tem que ter. Exatamente. 129. Ficar bumbudinhos, com preto, com qualquer coisa. E daí se você procura um sapato nude, um saltinho mínimo... Exatamente. E alguns detalhes assim vazados. Tu sabe que eu trouxe ele pra reafirmar. Porque assim, a gente mostra, tem muita coisa super bacana, exportação. Esses altões e tudo mais. Mas também tem a linha exportação que tem esses saltos mais baixinhos. Que fica super bem. Que fica elegantérrima com um saltinho ainda. Não, e eles estão super nha altas, não é? Então pra aquela mulher que nem sempre gosta de uma sapatilha bem rasteira, que quer alguma coisa confortável pra bater perna, isso aqui é perfeito. Exatamente. Ou pra mulheres altas. Ou, exatamente. Tem mais esse. 129, Pablo. 129, inclusive esse é um 39. Ó, tu comentou de mulheres mais altas. Então assim, ó, gente. O Pablo, ele vai até você, seja no seu evento, seja na sua casa, no seu trabalho. Isso. Isso não sai mais caro. Muito antes, pelo contrário. Exatamente. A preço de fábrica, não é? Porque são peças de hotlet. Claro, eu vou também. É isso aí. É só me chamar que eu vou, não tem problema nenhum. Tem o Instagram também, o pessoal que pode me acompanhar, a Pablo Personal Shoes. Tem o YouTube também, Pablito Machado. Então, não tem erro. Não, e antes de nós finalizarmos, gente, o legal é que o Pablo dá uma consultoria. Porque a gente que trabalha com moda, isso faz parte do nosso dia a dia. Então, é muito fácil tu combinar uma coisa com a outra, tu saber o que é tendência ou não. Mas a maioria das pessoas não vive isso no dia a dia. E às vezes, exatamente. E quando para pra pensar, não consegue imaginar. Então, imagina assim, ó, que tu não precisa ir com a amiga na loja do shopping pra perguntar o que que tu acha. Não, a loja vai até ti. E com a consultoria, não é? Então, vou todo mundo. Obrigada por hoje, viu, Pablo? Semana que vem, ele volta, é claro. Mas não espere até semana que vem. Ligue agora que reserva o seu.